Eu sem você não tenho porquê, porque sem você não sei nem chorar. Sou chama sem luz, jardim sem luar, luar sem amor, a dor sem se dar. Eu sem você sou só desamor, um barco sem mar, um vento sem flor, tristeza que vai, tristeza que vem. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Ai, que saudade, que vontade de ver nascer nossa vida. Volta querida, os meus braços precisam dos teus, teus abraços precisam dos meus. Estou tão sozinho, tenho os olhos cansados de olhar para mim. Vem vir a vida, sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Vem, sem você.